Oi, meu nome é Natália, eu tô no sétimo ano e estudo no Instituto Educacional Emanua. Hoje eu vou ler uma narrativa de aventura. Naufrágio. Era dia 7 de janeiro e a família Toretto estava arrumando suas malas. Eles iam viajar de navio. Eram amigos do dono. Patrícia era pediatra e Rômulo era advogado. Eles tinham três filhos. Alice, Laura e Bernardo. Alice e Laura eram muito amigas das filhas de Isabela, Yasmin e Helena. E, em uma conversa com Yasmin, Alice descobriu que ela também iria no mesmo navio. Aí a felicidade reinou. O dia da viagem tinha chegado. Estavam todos muito empolgados. Logo, já encontraram Isabela e sua família. Estava tudo perfeito. Seriam 13 dias de viagem. Era a madrugada do dia 21. Faltava dois dias para chegar. Estavam todos em seus quartos quando ouviram um tremendo estouro. Todo mundo acordou. Bernardo, assustado, disse. Que barulho foi esse? Não sei, filho. Nós vamos lá ver. Eu também quero ir, disse Laura. Não, vocês vão ficar. Eu e sua mãe vamos lá ver. Quando Patrícia e Rômulo saíram, encontraram Isabela e seu marido Rodrigo. Aí, eles combinaram de deixar todas as crianças no mesmo quarto. Eles chegaram na cabine e encontraram Paulo, desesperado. Ele era o dono e o capitão do navio. O que aconteceu, Paulo? Perguntou Isabela. Não sei direito, mas parece que algo acertou o navio. Então, ele pode estar afundando? Não posso afirmar, porque não tenho certeza. Meu Deus! Vocês precisam ficar calmos. Já darei o aviso sobre um possível naufrágio. E já vou liberar colete de salva-vidas e bots. Obrigada. Obrigada. Eles voltaram para o quarto. Chegando lá, Patrícia falou. Yasmin, Helena, Alice e Laura, vem aqui um minutinho. Isabela e Rodrigo ficaram com Liz, Maria Clara e Bernardo. Olha, ainda não é certeza, mas o navio pode afundar. Mas não contem para os pequenos. Eles não vão entender e vão ficar com medo. Na hora, todas ficaram com cara de assustadas, mas entenderam. Tá bom. Disseram elas quase ao mesmo tempo. Rodrigo e Romulo saíram para buscar coletes de salva-vidas. Eles não pegaram coletes para eles. Quando chegaram no quarto, já estava tudo pronto. Elas tinham pegado duas mochilas. Só com o necessário, como agasalhos, comidas e etc. Quando Isabela olhou pela janela, ela viu e o mar estava muito alto. Gente, acho que o barco está afundando mesmo. Está mesmo. Acho melhor a gente ir procurar botes. Tá bom, vamos procurar lá embaixo. Todos colocaram os coletes e desceram em busca de um bote. Desceram para onde provavelmente deveria estar. Não acharam nada lá embaixo. Vamos procurar no térreo para ver se está lá. Quando chegaram, encontraram não só botes, mas também pequenos barcos. Eles acharam melhor pegar o barco, pois além de ser maior, os botes podiam furar. No barco cabia todo mundo e ainda sobrava espaço para as mochilas. Alice, vendo uma dificuldade, perguntou. Como que vamos sair daqui? Provavelmente teria que ter um portão aqui, disse Rodrigo. O que é aquele botão? Disse Maria Clara apontando para um botão vermelho. Quando ela terminou de falar, alguém gritou. A água está subindo! Rápido, gente. Vamos ter que tentar apertar aquele botão, disse Yasmin. Eles apertaram. E deu certo. Dava para ver claramente que o navio estava afundando. Rapidamente entraram no barco e foram. Eles viram várias pessoas pulando no mar. Sem colete. Sem nada. Só pelo desespero. Eles tentaram ajudar, mas a maioria se perdia naquele mar gigantesco. No fundo, estava todo mundo com muito medo. Mas principalmente os adultos tinham que transmitir confiança. Já haviam se passado dias e o mar era o seu maior inimigo. Depois de muito tempo, eles conseguiram avistar uma ilha. Gente, olha, parece uma ilha, disse Bernardo. Parece mesmo, disse Laura. Eles começaram a remar sem parar, até chegarem em terra firme. Nossa, até que enfim, já estava ficando tonta com o movimento do mar. Falou Yasmin. Eles sabiam que precisavam montar uma barraquinha ou algo do tipo. Foi difícil, mas juntos eles conseguiram montar duas barracas. A noite chegou e eles foram dormir. No outro dia, bem cedinho, quando levantaram, avistaram um barquinho. Eles ficaram animados, pois poderia ser uma ajuda. Quando chegou na areia, viram que era Paulo e mais duas pessoas na qual eles não conheciam. Nossa, como é bom ver vocês, disse Paulo. Digo mesmo, disse Isabela. Há quanto tempo vocês estão aqui? Perguntou a mulher que estava junto com Paulo. Nessa ilha, apenas um dia. Qual o nome de vocês? Meu nome é Rebeca e esse é meu irmão Lourenço. Prazer, prazer. Gente, andei estudando e pelos meus estudos estamos em Sardenha, falou Paulo. Não acredito, disse Rômulo. O que é Sardenha? Perguntou Helena. É uma ilha perto da Itália. Então por que não vamos para lá? Não vale a pena, levaríamos dias. Há uma cidade aqui. Vamos? Ok, vamos. E assim foram. Eles conseguiram. Chegando na cidade, entraram em contato para pedir resgate. No final deu tudo certo. Mas imagina se você se perdesse no mar. O que faria? Mas antes conseguem. beiminho. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. E aí vamos lá.